A presença nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicito sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor João Márcio Silva Pinho, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 756 de 2019, 16 do quadro de 2021. O ofício do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento números 1455 de 2019 e número 6622 de 2020. O ofícios 3 do secretário Igor Eto, secretário de Estado e Secretaria de Saúde de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 6.431 de 2020, 6.432 e 6.433 de 2020. O ofício do senhor Ederson Alves da Silva e da senhora Lourdes Aparecida Machado, respectivamente. Vice-presidente, secretário-geral do Conselho Estadual de Saúde, informando os recebimentos definidos em reunião realizada em 4.3 de 2021, referentes à exigência de suspensão imediata do edital da FEMIG, número 1 de 21, a respeito da Resolução SES-MG 64 de 14 de 10 de 2019, que não aprova a implementação de organização social na rede FEMIG e suspende o estudo de viabilidade sobre o assunto. O ofício do senhor Carlos Antônio de Magalhães Cadam, diretor municipal de governo da administração de finanças do município de Orofino, encaminhando moção para que os estabelecimentos prestadores de serviço para a prática de atividades físicas e do exercício físico e outros afins sejam declarados como atividades essenciais. O ofício da senhora Amanda Talita Luísa Lopes, gestora de assistência social de Lagoa da Prata, solicitando que a assistência social seja considerada serviço essencial. Os trabalhadores do setor recebam prioritariamente imunização contra o Covid. O ofício do senhor Gedielson Fernandes Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Monticião, solicitando apoio dessa casa para que os estabelecimentos prestadores de serviço da prática de atividade de exercício físico e estabelecimentos congêneres de pequeno e médio porte e grande porte, públicos ou privados, sejam declarados como atividades essenciais do Estado. O ofício do senhor Juracy Schaeffer, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, encaminhando representação aprovada por essa casa legislativa, em que solicita as autoridades federais e estaduais que menciona que seja reeditada pela União lei que concede apoio financeiro aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública causado pela Covid-19. O ofício do senhor Luciano Amaral Peixoto, presidente da Câmara Municipal de Queluzito, encaminhando moção aprovada por essa casa legislativa de apoio ao Sistema Único de Saúde e à Reforma Psiquiátrica Brasileira. O ofício do senhor Tiago Basoli de Moraes e do senhor Paulo Henrique Cristi da Silva, vereadores da Câmara Municipal de Orofino, solicitando o apoio dessa casa para que seja declarado como essencial à prática da atividade e do exercício físico em estabelecimentos prestadores de serviços com essas finalidades, bem como em espaços públicos. O ofício do senhor Adilson Magno Mattioli, presidente da Câmara Municipal de Lavras, encaminhando solicitação de vereadores dessa casa legislativa e da senhora Jussara Menicuti de Oliveira, prefeita do município, com vistas a que a vacinação dos profissionais de segurança pública seja antecipada em relação ao ranking previamente estabelecido. O ofício do senhor Ezequiel Macedo Galvão, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, solicitando manifestação dessa casa sobre a terceirização do Hospital Regional Antônio Dias nesse município, bem como informações sobre a medida. O ofício do senhor Aloysio Boi, presidente da Câmara Municipal de Araraquara, São Paulo, encaminhando cópia do requerimento aprovado por essa casa, em que solicita ao governo federal providências para implementação do tratamento de oxigenação por membrana extracorporal em caso de Covid-19, solicitando o apoio dessa casa ao seu pleito. Carta aberta das lactantes pela vacina, solicitando a inserção de todas as lactantes do Estado de Minas Gerais no plano de vacinação contra a Covid-19. Passa-se a segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso apreciação do plenário. Projeto de lei número 1505 de 2020, em turno único de autoria do deputado Elita Arquino, que declara de utilidade pública a Associação Anjos das Vidas, concede no município de Patos de Minas. O relator da matéria, deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Em votação, em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Como voto, deputado doutor Wilson Batista? Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Como voto, deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como voto, deputado doutor Paulo? Como voto, deputado doutor Paulo? Voto sim, presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei 2115 de 2020, em turno único de autoria do deputado Tito Torres, que declara de utilidade pública a Associação Oncoviva, concede no município de Itabira. O relator da matéria, deputado doutor Wilson Batista, opina pela aprovação do projeto na forma original. Como voto, doutor Wilson Batista? Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Como voto, deputado André Quintão? Voto sim. Como voto, deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Projeto de lei 2258-2020, em turno único de autoria da deputada Celise Lauviola, que altera a lei, o artigo 1º da Lei nº 21.189, de 19 de março de 2014, que declara de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e Transplantados, governador Valadares, concede no município de Valadares. Relator da matéria, deputado doutor Wilson Batista, opina pela aprovação do projeto na forma original. Como voto, deputado Wilson Batista? Voto sim. Como vota, o deputado Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Está aprovado. Vamos colocar em votação, nesse momento, os requerimentos que já estão constantes na pauta. Requerimentos 7.246, 7.585, 7.600, 7.702, 7.703, 7.704, 7.705, 7.707, 7.718, 7.745, 7.750, 7.756, 7.770, 7.775, 7.865, 7.865, 7.868, 7.899, 7.906, 7.910, 7.938, 7.941, 7.956, 7.965, 7.976, 7.988, 8.001, 8.010, 8.027, 8.031, 8.033, 8.039, todos do ano de 2021. Eu indago se algum deputado gostaria de fazer a votação isolada de algum dos requerimentos. Ou se algum dos deputados necessita da leitura dos requerimentos que já foram previamente divulgados. Não havendo quem se oponha, vamos à votação em bloco dos requerimentos. Votação em bloco dos requerimentos, como voto, deputado doutor Wilson Batista? Voto sim, presidente. Como voto, deputado doutor Carlos Pimenta? Voto sim, presidente. Como voto, deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como voto, deputado doutor Paulo? Voto sim, senhor presidente. Eu também voto pela aprovação. Estão todos aprovados os respectivos requerimentos aqui citados. Passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições desta comissão. Essa presidência fará a leitura dos requerimentos e o submeterá à votação em bloco. Se algum parlamentar não estiver de acordo, por gentileza que se manifeste para que façamos a votação do requerimento de maneira destacada. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Fernando Pacheco. Quais requerimentos englobam os que estão dando entrada hoje na casa? Não, deputado. Eu não consegui ouvir, vossa excelência. Os requerimentos dos quais vossa excelência está falando, compreende os que estão dando entrada hoje na comissão? Sim, senhor, deputado. Inclusive os requerimentos de vossa excelência que estão aqui em pauta para serem votados. Eu queria pedir destaque e já antecipar o meu pedido de encaminhar antes da votação. Perfeitamente, deputado. Eu vou passar a presidência ao deputado Wilson Batista para votar um requerimento de minha autoria. Antes, farei a leitura do requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater o andamento da proposta de repasse de recursos financeiros ao município de Divinópolis para execução de obras de reforma do hospital regional visando a implantação de hospital de campanha e abertura de leitos para atendimento exclusivo a paciência com a Covid. Passo a presidência para votação ao vice-presidente da comissão, deputado Wilson Batista. Em votação, requerimento, deputado João Vítio Xavier. Como voto, deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como voto, deputado Carlos Pimenta? Presidente, eu queria, antes de dar o meu voto, eu queria, eu tenho um requerimento aí, João, presidente João Vítio, em que eu estou também solicitando a realização de uma audiência pública, mas para que a gente possa fazer uma análise de todos os hospitais, pelo menos os que estão em fase mais adiantada, inclusive eu solicito que a gente convide também para participar dessa audiência, representante de todos os municípios. Recentemente eu tive uma participação, um evento em Tioflotone, com o vereador lá de Tioflotone, o vereador Gabriel, e foi uma tomada de posição muito forte da cidade. O pessoal foi todo para lá, para a sede do propenso hospital regional, estava lá todo depredado, tinha janela, roubaram a janela toda, fiação, roubaram a fiação toda, e isso causou uma indignação muito grande lá na cidade. Então eu queria, com a devida vene, com o sentimento do deputado João, que a gente pudesse ampliar um pouco essa audiência, João, e pelo menos os hospitais que estão aí na fase mais adiantada, a gente pudesse, ou pelo menos um representante de cada cidade, a gente pode convidar representantes do Poder Executivo ou da Câmara Municipal para participar dessas audiências, para que a gente possa ter uma ideia do que está acontecendo. Porque o governo está anunciando a retomada de alguns hospitais regionais que estão paralisados. Por exemplo, lá em Governador Maladares, a Fundação Renova ali, ligada à Vale, ela já se prontificou a terminar o hospital regional lá de Governador Maladares. A informação que eu tenho é essa. Alguns municípios, a Vale também, em função dos recursos que serão repassados ao Estado, também está propondo uma retomada das obras desses hospitais que nós vimos o quanto são importantes. Então, eu queria... Eu vou votar favorável no seu requerimento. Eu queria só pedir para que a gente pudesse apreensar o meu requerimento no requerimento de Vossa Excelência e a gente pudesse ampliar a discussão, não especificamente para Divinópolis, porque a gente está acontecendo em Divinópolis, está acontecendo em Sete Lagoas. O deputado Douglas tem batido muito nessa tecla lá na cidade de Itiloflutone, lá em Uberaba. Então, são várias cidades que o povo tem indignado. Vendo aquelas obras lá com 60%, concluída, ou pelo menos em processo de construção, e paralisado, e depredado, que o pessoal está olhando lá, está abandonado pelo Estado e vai lá e rouba o que tem. Infelizmente, está acontecendo isso. Então, eu queria saber para o senhor se a gente pode fazer a união do meu requerimento ao requerimento de Vossa Excelência e ampliar essa audiência pública, convidando um representante de cada município. Se não for possível, nós vamos aprovar o requerimento de Vossa Excelência e depois aprovamos o meu, fazemos uma outra audiência pública sobre o mesmo assunto. Meu voto é favorável, só com essa observação. Deputado Carlos Pimenta vota sim. Como vota o deputado João Vítor Xavier, e no momento, João Vítor Xavier, você poderia também retirar a dúvida do deputado Carlos Pimenta? Se pode anexar o pedido dele ao seu requerimento? Eu voto sim, deputado doutor Wilson Batista. Aproveito a oportunidade para esclarecer o deputado Carlos Pimenta. O requerimento de Vossa Excelência já está na pauta para ser apreciado na sequência. Essa audiência pública de Divinópolis já havia um pleito registrado por deputados, por vereadores, pela Associação Comercial Divinópolis, e já há marcação dessa audiência para a próxima semana. Mas eu me comprometo para, na sequência, deputado Carlos Pimenta, já fazer para discutir todos os outros também, até para que possamos mobilizar todas as cidades. Então, Vossa Excelência tem o compromisso dessa presidência de, o mais breve possível, e estou à disposição para pactuar com Vossa Excelência, até para a próxima semana ou para a subsequência, para a semana subsequente, após o feriado, fazer audiência pública com todos os municípios interessados na questão do hospital regional. Destaco apenas que esse caso de Divinópolis já havia um pedido prévio, já havia um compromisso desse presidente de marcar essa audiência de Divinópolis para a próxima semana, e já há uma mobilização, uma organização com a cidade para a realização, inclusive com o pedido do nosso colega deputado Cleitinho e do nosso ex-colega deputado Fabiano Tolentino. Mas, Vossa Excelência, tem o meu compromisso, deputado Carlos Pimenta, que podemos fazer com todos os outros municípios na semana subsequente. Com o voto, deputado Dr. Paulo. Voto sim, Sr. Presidente. Eu também voto sim. Devolvo a palavra ao presidente, deputado João Vitor. Muito obrigado, deputado Dr. Wilson Batista. Dr. Carlos Pimenta, Vossa Excelência, por gentileza, me encaminhe os dias de preferência de Vossa Excelência para que possamos marcar a audiência de todos os hospitais regionais e tenho certeza que será feita uma bela mobilização por Vossa Excelência e também pela equipe da casa. E agradeço ao deputado André Quintão que aceitou o nosso apelo para já na próxima segunda-feira presidir a reunião a respeito de Divinópolis, já que era um pedido antigo e estava aqui represado da comunidade da cidade de Divinópolis. Não, vamos ler todos. Todos, todos. Vamos fazer a leitura dos requerimentos e votaremos em bloco. Se algum deputado quiser, pode pedir o destaque de qualquer dos requerimentos para votar separadamente ou para fazer encaminhamento, qualquer questão do tipo e depois também abriremos espaço para declaração de voto. Requerimento do deputado Wilson Batista para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde. Pedido de providências para que seja assegurada a regulamentação das leis nº 22.433-2016 que dispõe sobre o prazo de realização de exames complementares necessários para confirmação da hipótese de diagnóstico de neoplasia maligna e do projeto e da lei nº 20.658-2013 que dispõe sobre o apoio a ser oferecido pelo Estado ao Sistema Único de Saúde nas unidades móveis de prevenção ao câncer. Projeto, a lei nº 23.532-2020 que dá nova redação ao capítulo do artigo 3º da lei nº 16.279 de 20 de julho de 2016 que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e serviços públicos de saúde no Estado e a lei nº 23.525-2020 que acrescenta artigo 1º a a lei nº 22.433-2013 de 20 de dezembro de 2016 que dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna. Requerimento do deputado doutor Wilson Batista para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedir de informação sobre todos os recursos transferidos pelo governo do Estado de Minas Gerais através do Sistema Único de Saúde e as unidades de assistência de alta complexidade de oncologia aos centros de assistência de alta complexidade de oncologia nos anos de 2019 e 2020. sejam esses repassos referentes à pactuação a transferências voluntárias aos recursos oriundos do governo federal e ou originados de emendas parlamentares federais e estaduais. Requerimento do deputado doutor Wilson Batista para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde em Belo Horizonte ao secretário de governo em Belo Horizonte pedido de providências para que a vigilância sanitária estadual altere seus critérios de fiscalização no tocante aos modelos de respiradores mecânicos utilizados no tratamento de pacientes de Covid-19 que foram disponibilizados pelo governo do Estado em hospitais de referência no tratamento da Covid-19. Requerimento do deputado Betão para que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências para que seja realizada publicação no Diário Oficial da União da autorização de funcionamento para a implementação do serviço de atenção para pacientes com doenças raras de juiz de fora publicada pelo Ministério da Saúde em dezembro do ano passado. A fiscalização do processo é emergencial. Requerimento do deputado Betão para que seja encaminhada audiência pública para debater a urgência da publicação da autorização do Diário Oficial da União concedida ao Ministério da Saúde das medidas de garantia de implementação do serviço de atenção ao paciente com doenças raras de juiz de fora e região. Requerimento do deputado Cristiano da Silveira para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde a Comissão de Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que sejam incluídos nos grupos prioritários da vacinação os genitores, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros e demais profissionais que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com síndrome de Down transtorno do espectro do autismo Requerimento do deputado Cristiano da Silveira para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que inclua com urgência os conselheiros tutelares no grupo prioritário de vacinação com covid-19 Requerimento do deputado professor Clayton para que seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para que sejam priorizados no plano contra a covid-19 os profissionais que colaboram na limpeza urbana e coleta de lixo Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira para que seja convocado diretor-geral da Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais Arçai para prestar esclarecimento sobre a não aprovação da proposta de reformulação da tarifa social desenvolvida pela agência e os impactos dessa decisão à universalização dos esforços em saneamento no nosso Estado eu vou retirar esse requerimento de pauta até segunda ordem está recebido mas não está em votação requerimento deputado doutor Carlos Pimenta para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde Fábio Baqueretti pedido de providências para o término das unidades básicas de saúde nos municípios que iniciaram as construções ainda no governo Anastasia e não concluíram por falta de transferência de recursos requerimento deputado Carlos Pimenta para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde Fábio Baqueretti ofício solicitando esclarecimento acerca do pagamento dos recursos que deveriam ser repassados aos municípios mineiros e que foram indevidamente retidos pelo Estado requerimento deputado Carlos Pimenta para que seja realizada audiência pública para debater o repasse de recursos dos municípios mineiros retidos indevidamente pelo Estado requer que sejam convidados o governador do Estado presidente do Tribunal de Justiça presidente da EMM procurador-geral do Ministério Público e presidente do COSEMES requerimento deputado doutor Carlos Pimenta para que seja realizada audiência pública para debater o programa do governo que prevê a retomada dos hospitais regionais iniciados e atualmente paralisados requerimento do deputado Fernando Pacheco para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Coordenadorista do Áudio Defesa Civil SEDEC à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG pedido de providência para que sejam encaminhados para o município de Cataguases força-tarefa com profissionais de saúde capazes de auxiliar e reforçar as ações de tratamento à Covid-19 como ocorrido em outras regiões do Estado Requerimento do deputado Fernando Pacheco para que seja encaminhado ao provedor do Hospital de Cataguases Santa Casa de Misericórdia pedido de informação sobre a aplicação dos recursos das emendas parlamentares destinadas a instituições no ano de 2019 e 2020 Faremos a votação dos requerimentos em bloco se algum deputado discordar de algum requerimento quiser votar de maneira destacada por gentileza que faça a solicitação pela ordem presidente pela ordem deputado Fernando Pacheco eu quero encaminhar e ao mesmo tempo já destacando o meu requerimento tem a palavra deputado para encaminhar presidente eu despojo de quanto tempo por favor eu tenho a palavra por quanto tempo presidente o senhor tem até o tempo de 10 minutos deputado muito obrigado presidente boa tarde então presidente da comissão de saúde doutor João Vítio Xavier boa tarde também ao doutor Carlos Pimento doutor Wilson Batista o doutor Paulo e o André Quintão que estão os deputados presentes a essa reunião e um boa tarde também especial a todas as funcionárias e funcionários que estão trabalhando presidente e demais membros da comissão eu venho a esta comissão pela primeira vez até de forma presencial me declinar de estar precisando muito da ajuda dela ano passado também tive a mesma situação e muito bem acolhido pelo doutor Carlos Pimenta que deu resolutividade ao que a gente precisava naquele momento de pandemia na mesma instituição na mesma cidade que agora eu venho presidente externar para todos vocês até para com esse encaminhamento pedir o voto de apoio a vocês inclusive podendo estender com outras ações se essa comissão essa cama temática enxergar que tem outras condicionantes a poder acrescentar ao meu pedido é o seguinte nós estamos na nossa cidade desde fevereiro quando entrou a onda roxa em situação de pleno emprego dos usos e utilidades dos equipamentos públicos de hospitais prefeitura secretaria de saúde policlínica PSFs atuando de forma intensiva inclusive atendendo cidades vizinhas e cidades também lá da atuação com o juiz de fora longe do nosso perímetro ali para poder com a estrutura que temos dar suporte a todos porque o SUS é um sistema único e aí a gente vem nesses três meses com muita dificuldade superando os problemas e a cada dia tentando e a cada dia dando um alento que isso vai melhorar que isso vai passar pois bem terminou a onda roxa e a situação aqui na nossa região mais restrito a micro região cataguase leopoldina piorou piorou como teve um aumento no número de óbitos assim triplicou teve um aumento no índice de transmissibilidade também muito alto teve um índice da taxa de ocupação acrescido de correr o risco de não ter leito ou não ter o atendimento e também temos indicadores que a testagem quase que triplicou em número de contaminados além do número de também pessoas testadas porque está tudo sendo muito complicador para os profissionais da saúde para os gestores de saúde para os gestores públicos inclusive para o representante político dessa região dessa micro região na capital na assembleia que no caso eu me intitulo ser e nós chegamos num ponto de estar mudando do caos para o colapso porque o caos já está instalado há muito tempo mas agora não tendo leito não tendo uma taxa de letalidade menor nós vamos colapsar e aí não adianta depois vir a SESC com o aparato deles de retaguarda de frente para atendermos na força tarefa a gente precisa agora acho que até passou a gente está tentando isso de forma mais administrativa mas não está tendo resposta eles não recebem a gente a gente não consegue agenda e aí eu estou vindo com esse requerimento que foi protocolado ontem pedir vez em voz para que essa comissão que é detentora dos conhecimentos dessa política pública e que faz parte do poder que eu pertenço que possa me dar esse aval de credibilidade aprovando esse requerimento para assim a gente não só demonstrar que estamos fazendo o que pode mas exigindo do governo os direitos que temos não só como cidadão mas como também atribuição do cargo que temos esse poder tão importante que enxerga o futuro que enxerga o que está por vir e o que está por vir presidente além de uma variante perigosíssima de uma interior interiorização dela também uma terceira onda eu creio que o que está acontecendo na nossa cidade é ainda consequência da interiorização da variante de Manaus mas já tem uma variante indiana vindo aí e uma terceira onda também eu acho que a gente não vai aguentar essa situação então eu quero de forma muito exata porque os indicadores denotam isso ter esse pedido de requerimento para essa providência de ser enviado ao nosso município de Cataguás força tarefa munida de polícia militar de corpo de bombeiro de defesa civil de representantes da Secretaria de Saúde da FEMIC para poder criarmos um protocolo e tirar esse paradigma deletério que está a cada dia morrendo seis aqui na cidade entendeu nós estamos com essa anormalidade há 45 dias há 45 dias tem morrido mais de três por dia em tese das cidades de porte da nossa cidade 70, 75 mil habitantes eu ouso dizer porque eu pesquisei isso assim de forma meio empírica que a nossa cidade é a pior do estado nesse momento eu creio que possa ter outra cidade igual Coromandel teve surto outra cidade governador Baladares também a gente sabe mas eu não posso esperar ficar tão ruim quanto ficou porque o caminho é para esse destino terrível e tenebroso então eu quero pedir toda a ajuda que for possível dos médicos do presidente da comissão peço também que aprove esse requerimento para eu me pronunciar como fiscal para o poder executivo e dessa forma eu fazer da minha atribuição não um pedido para uma agenda mas uma exigência para um cumprimento fiscal que eu tenho direito a isso como deputado então presidente dessa forma é que eu encaminho esses dois requerimentos meus porque de minha parte presidente eu coloquei mais de 3 milhões de 100 mil no hospital de Cataguases nesses dois anos e três meses como deputado eu também não estou vendo como que esse dinheiro está sendo aplicado eu mando ofício e não sou respondido então eu quero apurar isso eu quero exigir os direitos né de de acesso aos serviços essenciais e para tanto é importantíssimo que esse requerimento passe por essa comissão e que ele possa ser chancelado por vocês para eu levantar minha voz ter direito a poder exigir do governo executivo que ele cumpra minimamente o papel dele de pelo menos me receber agradeço presidente agradeço aos demais deputados pelo desabafo e também pela possível ajuda que vocês possam dar muito obrigado muito obrigado deputado Fernando Pacheco cumprimento vossa excelência pelo trabalho que faz em defesa da cidade de Cataguases e reforço como pleito dessa presidência o pleito de vossa excelência para o cuidado atenção das forças de estado com a cidade neste momento o pleito de vossa excelência tenho certeza é um pleito coletivo de toda a comissão de saúde da assembleia e deste deputado presidente da comissão para encaminhar para encaminhar deputado Carlos Pimenta presidente primeiro eu quero cumprimentar o deputado Fernando Pacheco pela preocupação hoje ele teve oportunidade de externar o seu seu posicionamento firme legítimo durante as nossas a nossa reunião de hoje à tarde através aí do pinga fogo e da assembleia de minas e ele recorre hoje a comissão de saúde eu acho que é muito importante o que ele está falando é uma cidade importante é uma cidade que já teve um problema no passado a secretaria por solicitação dele com o nosso apoio ela foi a cidade resolveu o problema e nós estamos vendo aí o relato de um representante legítimo lá de Cataguases mostrando o grau de risco que a cidade está correndo a cidade é uma cidade pequena uma cidade que não tem um recurso maior ela não tem inclusive os números de vagas hospitalares e de CTIs necessários se vier aí um agravamento ainda maior dessa pandemia e eu queria gostaria presidente que o senhor depois analisasse o que a gente pode fazer eu acho que nós deveríamos presidente ou trazer o secretário de saúde a comissão de saúde para que a gente pudesse arguí-lo de tudo isso que está acontecendo porque como ele falou falar hoje com o secretário de saúde é a coisa mais difícil do mundo eu fiz a solicitação eu preciso ir à secretaria para falar sobre as nossas emendas porque a Segove está pagando as emendas impositivas mas a secretaria de saúde ela está quieta ela está parada está calma e não pode ser dessa forma são muitos recursos que estão destinados a hospitais o deputado Fernando está falando as suas emendas para o hospital de Cataguases eu tenho recursos para ser repassado a Santa Casa de Montes Claros ao hospital Arô do Torim de Montes Claros ao hospital universitário e eu não sei quando ninguém dá notícia o próprio nosso líder do nosso bloco o Cássio ele tem feito também um trabalho muito forte nesse sentido mas não há uma determinação da secretaria então reforço do senhor a necessidade da gente trazer ao secretário aqui ou se possível nós possamos marcar e ir lá sentar com o secretário e conversar com ele ele tem muito o que falar agora mesmo eu estava vendo na televisão o ministro Queiroga está falando da possibilidade real de uma terceira onda aqui no Brasil não sei se é a variante lá da Índia não sei o que está acontecendo ele falou olha nós temos a possibilidade real de uma terceira onda inclusive com o desabastecimento de medicamentos para intubação vai voltar o mesmo dilema que tivemos aí há pouco mais de 15 dias atrás em São Paulo já está faltando o kit de intubação e aqui em Minas Gerais não estou preparado para isso aqui em Montes Claros presidente houve a desativação de 10 leitos hoje de CTI do hospital pronto pronto-socorro e de 37 leitos de hospital do hospital pronto-socorro de leitos retaguarda da Covid então assim é só dar uma folguinha eles vão e cortam os leitos e se vier essa terceira onda como é que é até que você recompõe os leitos de CPI os leitos de Covid os leitos de enfermaria de Covid é um problema sério é um calvário que você tem que você tem que percorrer para cortar é fácil a tesourona vai lá e vai mas para restituir é muito difícil então eu vejo a necessidade da gente ir ao secretário se perguntar a ele o cara a cara o secretário como é que é nós temos aí o oxigênio suficiente para atender Minas se tiver uma terceira onda nós temos os kits de intubação já estocados para uma possível terceira onda nós temos aí os CTIs o senhor está mandando desativar as CTIs no estado todo em Montes Claros está dando um exemplo aqui em Montes Claros agora o superintendente do hospital pronto-socorro me ligou e aí Carlos como é que eu faço se foi mandado você tem que cortar os leitos do CTI então são essas questões que nós temos que resolver a questão dos hospitais regionais eu vou programar para ver se a gente faz uma reunião ampla depois da reunião lá de Divinópolis mas eu estou muito preocupado eu estou vendo aí que nós estamos por um lado avançando na vacinação já estavam lá embaixo a gente estava no 15º lugar hoje nós estamos em 5º lugar aqui em Minas Gerais mas nós estamos numa frigideira o fogo começou a ser aceso ainda está morno essa frigideira daqui a pouco ela vai ela vai apertar ela vai queimar e nesse momento esse momento é que eu estou preocupado então Fernando o senhor tem toda a razão eu acho que essa comissão tem que dar o suporte ao senhor tem que dar o suporte ao deputado Paulo doutor Paulo lá do sul de Minas porque as informações que eu estou tendo do sul de Minas não sei se Pousa Alegre Paulo está acontecendo a mesma coisa mas lá em Varginha a minha filha é infectologista e diretor do hospital de hospital regional então hoje você não consegue uma vaga mais no sul de Minas Poços de Caldas já entrou em colapso Varginha entrou em colapso Alfenas entrou em colapso não sei Pousa Alegre Três Corações está em uma situação muito complicada também então nós estamos na eminência de uma terceira onda e nós estamos no escuro eu não sei se Minas está preparado e quem pode dizer isso é só o secretário e eu espero que a gente possa ir à secretaria ou que o secretário venha até a comissão dar essas explicações para a comissão e para o povo de Minas Gerais Muito obrigado deputado Carlos Pimenta deputado doutor Fernando tenha certeza da colaboração e do apoio dessa presidência já passarei a palavra deputado dessa presidência no seu pleito e também me coloco à disposição do deputado Carlos Pimenta para aprovar requerimento no sentido da indicação de vossa excelência quando assim apresentar com a palavra deputado doutor Wilson Batista presidente eu quero aqui fazer cor as palavras do nosso colega deputado Fernando Pacheco e aí a preocupação dele é muito pertinente e eu tenho que acrescentar aí como médico que trabalha em hospital hoje que também atende a nossa região sobretudo no enfrentamento ao convite e tenho as mesmas preocupações que o Fernando Pacheco levantou porque diversas vezes encaminhamos emendas importantíssimas para os hospitais e a gente acaba não vendo nenhum resultado prático e efetivo quando os pacientes demandam um atendimento de qualidade quando a gente tem uma demanda maior dentro dos hospitais necessidade de ampliação de leitos de uteri necessidade de termos mais máquinas de hemodiáris para dar suporte aos pacientes que enfrentam o convite porque muitos deles evoluem com insuficiência renal a gente precisa de mais insumos de mais materiais mais medicamentos e a gente acaba sempre deparando com essa escassez nos hospitais mesmo após encaminharmos emendas importantíssimas para esses hospitais nós não obtemos nenhum resultado de concreto e nesse sentido presidente já encaminhei já encaminhei diversos ofícios requerimentos aprovados aqui na comissão de saúde para que providências fossem tomadas para que a gente tivesse um resultado quanto a isso infelizmente a secretaria de saúde a secretaria de governo nunca buscou uma resposta que nos trouxesse assim um contentamento e por outro lado presidente as nossas emendas a gente não pode identificar aqui diretamente dentro do hospital enfrentando as dificuldades a gente não tem como sugerir dentro das nossas emendas a utilização desses recursos vem um cardápio formalizado que muitas vezes é de contra vai sim totalmente ao contrário do que é a nossa necessidade por inúmeras vezes já tentei utilizar as minhas emendas em compras de máquinas de hemodiálise a resposta é sempre não já tentei encaminhar emendas para compras de respiradores muitas vezes a gente não consegue aplicar esse recurso dessa forma sempre a secretaria de saúde fala que tem que ser utilizado em materiais e medicamentos em custeio assim que fica fácil eu já tenho náusea quando vou discutir as questões das emendas quanto a esse a esse contexto porque sempre não você pode fazer esse tipo de ação mas essa ação não tem resultado nenhum na nossa necessidade então ficamos ali com as emendas engessadas às vezes gastas de forma sem nenhum resultado sem nenhuma transparência e nós aprovamos uma lei aqui na Assembleia Exativa de Minas Gerais quanto a transparência dessas emendas nos hospitais para que os hospitais coloquem claramente ali na frente do hospital os recursos que estão recebendo a cada seis meses para que o usuário possa visualizar o recurso que o hospital recebeu e se ele está sendo atendido de forma correta e adequada porque o que a gente vê o paciente na fila chega para um atendimento o equipamento está quebrado não tem nenhuma vaga mais disponível não tem está tudo sucateado e o recurso está ali no hospital e realmente para o paciente de bom e de necessário que é para ele enfrentar a sua doença ele não alcança então nós já fizemos inúmeras tentativas de poder trabalhar e isso dentro da Secretaria Estadual de Saúde eu acho que o Tribunal de Contas do Estado também tem que ser mais rigoroso na avaliação dessas emendas que são aplicadas porque são emendas volumosas que daria até para construir um outro hospital nós temos um hospital aqui na nossa região que inaugurou há 25 anos e que até hoje não ficou uma semana sem obra reforma um bloco destrói o outro reforma o outro destrói um terceiro e vai assim há 25 anos a vida toda em obras e os pacientes enfrentando filas e levando para casa orçamentos leva sempre um orçamento para casa seu exame vai ficar em R$ 1.500 sua internação você tem que deixar R$ 5.000 de calcão e é assim Minas Gerais afora esse descaso com o usuário e com o dinheiro público eu acho que a comissão nossa tem que ser mais é aguerrida nesse sentido de cobrar do Estado cobrar das instituições transparência contra os recursos e poder permitir que o deputado possa aplicar essas emendas da forma como ele encontra de acordo com a realidade que ele está convivendo no dia a dia ok presidente gostaria de simplesmente parabenizar o Fernando Pacheco e que essa seja uma iniciativa da comissão como tudo Muito obrigado deputado doutor Wilson Batista em votação todos os requerimentos já lidos como voto deputado doutor Wilson Batista voto sim como voto deputado doutor Carlos Pimenta voto sim presidente como voto deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente como voto deputado doutor André Quintão voto voto sim presidente com abraço e parabenizando Fernando Pacheco nosso deputado eu também voto pela aprovação cumprimentando deputado Fernando Pacheco deputado Carlos Pimenta deputado Wilson Batista todos os demais deputados pelos requerimentos apresentados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece os parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e aí e aí e aí e aí Obrigado.